E o risco, não faz o risco rápido, sabe? Tira o mesmo tempo que é uma sessão de pintura, né? Pra fazer todo o desenho, pra passar o desenho, se você vai desenhar a mão. Então, uma sessão de pintura dura mais ou menos três horas. Então, tira uma sessão, três horas, pra desenhar direitinho, com cuidado, pra passar com cuidado, se der tempo, no máximo, faz uma coisinha ou outra de pintura, mas faz um trabalho cuidadoso na hora do desenho, que na pintura realista, isso vai te ajudar muito depois. Aliás, é a base da pintura realista, é um desenho cuidadoso. Aliás, é um desenho cuidadoso.